Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E que você esteja se cuidando imensamente, tenha calma, tenha paciência nestes tempos de quarentena, nestes tempos de pandemia que eu espero que tão cedo o mundo não veja mais esse tipo de situação Mas é sempre bom que a gente olhe o lado positivo das coisas Forçadamente, temos tempo de ficar com os nossos Eu sei que nem todo mundo se agrada em ficar parado demasiadamente porque a gente não pode nem dar uma voltinha na pracinha Mas é para o nosso bem, é para a nossa saúde E o papo de hoje interessa para você que está desenvolvendo a sua mediunidade Interessa para você que tem essa sensibilidade espiritual mais aguçada E sempre pergunta para a Fê aqui nos comentários, nas redes sociais que inclusive você vai me seguir, tá ok? A respeito de como eu vou me comunicar com o meu mentor espiritual Como eu posso saber o nome do meu mentor espiritual Enfim, o foco do vídeo agora é E quando o seu mentor espiritual quer falar com você e você não escuta Vamos falar um pouquinho sobre isso? Trocar figurinhas? Vamos lá! Todos nós somos médiums Nem todos nós somos médiums ostensivos O que significa que nem todos nós precisamos trabalhar com a nossa mediunidade Mas nós somos médiums Porque nós somos espíritos e estamos carne E mediunidade é um meio de comunicação entre o plano espiritual e o plano físico e vice-versa Mas nem todos nós nascemos com a necessidade, a incumbência, a missão de trabalhar para esta caridade Nem todos Mas eu sei que dentro de cada um de nós ou da maioria de vocês aí que me perguntam tantas coisas a respeito deste universo Fica sempre aquela vontade, pelo menos de ter uma clareza maior Pode ser que você não esteja procurando isso para servir aos outros Mas você está procurando isso para ter mais clareza para a sua vida Mais luz, mais direcionamento Um norte mais preciso E não errar Em primeiro lugar, você precisa se perguntar bem criteriosamente Sem se fazer de vítima Sem dó de si mesmo Porque se tem uma coisa que estraga o ser humano É a pena de si mesmo Apesar de muitas vezes eu usar pena e compaixão como sinônimos Neste universo é melhor a gente separar Pena é quando você tem dó e acredita, pensa que aquela pessoa é incapaz Agora, a compaixão é quando você se coloca no lugar do outro e vai ajudar da maneira possível Na pena, você dá o peixe Na compaixão, você ensina a pescar Para mim, eu vejo essa grande diferença das duas coisas Claro que existem pessoas realmente com alguma incapacidade de desenvolver alguma tarefa em específico Ou várias tarefas em específico Dependendo da pessoa, não da questão física, mas da questão mental também A força mental da pessoa, a saúde mental dela e também a força espiritual Mas que, voltando ao nosso foco em específico E a pergunta que você vai fazer para si mesmo é Você merece essa comunicação precisa com o seu mentor espiritual? Você merece ter essa clareza auditiva Essa clareza, seja divisão, essa clareza em específico Da comunicação mediúnica para si mesmo Não estou nem falando da mediunidade extensiva que você precisa trabalhar para os outros A serviço da espiritualidade, não Eu estou perguntando para você Você julga, se julga merecedor De compreender precisamente o que o seu mentor espiritual fala para você? Porque muitas vezes você não entende o que o seu mentor espiritual fala Simplesmente porque você não merece E o que faz você não merecer? 3, 2, 1 Você mesmo vai me responder A fé No seu mentor espiritual A fé é confiança Porque todos nós temos o nosso anjo da guarda Ou o nosso mentor espiritual Vamos entender assim, como sinônimos O mentor espiritual no sentido de proteger você De dizer, ó, vai para a esquerda, não vai para a direita Todos nós temos Mas o que faz essa comunicação ficar mais fortalecida e mais clara É justamente A fé Porque muitas vezes em sua vida eu tenho certeza O seu mentor Ah, o seu mentor Ou o seu santo Sabe quando a pessoa diz assim O santo é forte É o mentor Ah, mas o meu anjo da guarda me protege É o seu mentor Não importa a palavra que você use É a mesma coisa nesse sentido Não estou me referindo a entidades Por favor, não confundam Que é diferente Agora, com toda a certeza do mundo Este seu mentor já falou com você Em vários momentos de sua vida E o que você fez? Você deu ouvidos? Ah, muitas vezes você afasta o seu mentor de você Por quê? Porque você não escuta Porque você prefere ir pela razão E não a razão espiritual Porque a inteligência espiritual tem uma racionalidade Tem uma inteligência Que ainda não está bem despertada no ser humano Vai levar tempo Aí você vai pela tua racionalidade humana Que às vezes é incompatível E aí você escuta aquela vozinha lá dentro de você Mas você resolve fazer diferente Você resolve ir contra aquela orientação divina Que Deus manda diretamente para você Através deste mentor espiritual E toda vez que você não segue a sua intuição Com toda a certeza Você acaba errando E acaba se arrependendo depois Há casos Presta atenção Há casos de pessoas muito brutas Que não conseguem entender esta linguagem interna Vão ter o seu mentor? Vão Mas eles são brutos Para essas pessoas Muitas vezes Se faz necessário apanhar na carne Sofrer De alguma maneira Porque o sofrimento vai deixá-lo mais sensível consigo mesmo E a partir do momento em que ele esteja mais sensível consigo Ao longo do tempo Pode ser de décadas Ao longo de uma vida inteira Ou de várias encarnações Porque às vezes para quebrar Esta brutalidade de um ser De um espírito muito teimoso Muito orgulhoso Muito egoísta Muito raivoso Se faz necessário Muitas encarnações Porque a coisa não é da noite para o dia Então se faz necessário Ter às vezes um sofrimento na carne Isso não significa que ele não vai ter as oportunidades De aprender pelo amor Claro Deus dá a todos nós várias oportunidades Mas a partir do momento que ele não consegue aprender pelo amor E acaba às vezes renegando Rejeitando o amor Como de repente um homem que tem tudo em casa E por conta de uma cultura machista Ele resolve ter uma amante E aí mais tarde Essa amante também vai traí-lo E nenhum homem Também mulher não Mas nenhum homem Principalmente machista Vai gostar de levar um par de chifres na cabeça E aí isso vai ferir o orgulho E aí ele vai cair em si E vai ficar lá com o coração dolorido O orgulho dolorido Mas vai doer primeiro o orgulho Para depois ele lembrar Poxa, eu tinha família Eu tinha mulher Eu tinha filhos E eu deixei tudo Tudo de lado Para ter uma amante Por vaidade masculina Por exemplo Quantos casos não são assim? E é vaidade Não é amor pela amante Não é amor de almas gêmeas Que se descruzou De repente se encontrou E o destino se fez presente ali Não foi isso Vaidade Por conta de uma cultura machista Extremamente tóxica ao espírito Mulheres que alimentam isso nos homens E homens que alimentam isso São muito culpados Por uma Por um desequilíbrio Familiar e social Não se deve dar corda para isso Mas é um exemplo Ou quando uma pessoa acaba Desenvolvendo câncer Quando uma pessoa acaba Sabe? Qualquer tipo de Quando uma pessoa Sofre um acidente Quando uma pessoa É traída Como eu acabei de mencionar Desenvolve alguma doença grave Qualquer doença que seja Essas coisas Vêm para nós Justamente Para quebrar um pouco Dessa brutalidade E tem gente Que ainda teima Em servir mais o mal Do que o bem Ainda teima Em ser uma pessoa Que reclama Que não agradece Que não ora Que não melhora Por dentro Mas a hipócrita Quer que melhore por fora E aí o que vai fazer O seu mentor espiritual? Vai ficar muito difícil Ouvir quando a pessoa É teimosa Quando a pessoa Está muito apegada A matéria Quando a pessoa Dá muita importância Ao dinheiro Muito mais importância Ao dinheiro Do que as outras coisas Nunca busca equilíbrio Não busca alimentar O seu espírito O mentor espiritual Não vai fazer milagre Gente Vai ficar difícil Agora O seu mentor espiritual Fala com você Sempre Porque Deus é pai E não abandona Os seus filhos Por isso cada um de nós Tem esses intermediários Quando se faz necessário Mas todo mundo Sempre vai ter Olha só que eu fui interrompida Por uma Por uma gatinha Que não consegue Ficar longe de mim O que eu quero dizer Para você é o seguinte Se você quer entender bem O que o seu mentor espiritual Fala com você Tente Faça um esforço De ser uma pessoa Mais sensível E quando você escutar Aquela vozinha lá dentro Não fuja dessa voz Pelo amor de Deus Porque é Deus Guiando o teu caminho Em resumo Ser sensível Ser atento Ore Porque as palavras vindas Com a sinceridade Do seu coração Com a sinceridade De sua alma Quebram Quebram Qualquer barreira bruta Proveniente De nossa natureza humana Gostei dessa frase É isso aí Gente mais linda Gratidão por sua companhia E por sua confiança Lembrem-se Acima de tudo Tenha fé No seu mentor espiritual Beijos Na sua alma Ah, deixa seu comentário Sua sugestão de conteúdo Sua curtida E me siga Nas redes sociais Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Desculpa E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo